Eu sei que muito tens que trabalhar De pouco tempo tens ido pra conversar Mas quero te falar Eu quero te falar O que tivemos no passado acabou Talvez fui eu que não conservou Todo o nosso amor Isso causou dor Longei de ti Quem serei eu Mas é o fim Eu tenho que aceitar Longei de ti O que fazer Só é o fim Só é o fim Eu era por ti apaixonada Tudo te dei E nada de te esperei Tenho setentas do princípio que gosto de fazer Tu sabes que até sou simples É fácil me convencer Com o passeio de mãos dada De um sítio qualquer Ou poder ser chamada de tua mulher Não falos no ouvido De sentir o teu calor Gosto de ser mimada Gosto de ser mimada E tu sabes que sim Quando estamos juntos Longei de ti Mas tenho que esperar Longei de ti Longei de ti Longei de ti Mas não te vou sentar Longei de ti Longei de ti Mas não te vou sentar Longei de ti Longei de ti O que fazer Só é o fim Só é o fim Longei de ti Longei de ti Longei de ti Longei de ti